A equipe de Integromense que já volta, a equipe de Fortaleza vem a 586 Vem pra cá movimentando o Márcio, o Márcio já fica ligado, a dobra aqui, o outro sul A EDS e o Gomai, a equipe de Fortaleza, vão ser nada sendo A EDS vai em Gomai, Fortaleza, vai 586, vem pra se apresentar Márcio E o Gomai tá sendo Epa, valeu aí A equipe de Guamarei uma vez, para Neirão, desvazar Neirão A EDS vai em Gomai, a Sufira, vai acertando o Gomai, a EDS, vai o Vígola Norte A EDS, a EDS, o Márcio vai pra faixa, atranca na Itrêia e também o Forçalo Valeu aí A EDS, a EDS, a EDS, o Fibra, vem a dobra, outro sul A EDS, o Gomai, a EDS, o Gomai, o Gomai, a EDS, o Gomai, o Gomai, a EDS Bom luto no Cavalo, o Baio Amarilho, a equipe de Santa Maria, vai ao Vígola Norte 532, a EDS, o Gomai, a EDS, vai pra faixa, desceu Fili Zero Zero. Lembra da vida do gama, é o vaqueiro que vem abraçar, apresenta a zero, é o gama, equipe de Alexandre, Rio Grande do Norte. Vem aqui do C33, acendo o vinho de Vando Bezerra, que vem a louco, Giovani. Aí, dessa dobra de Alexandre, Rio Grande do Norte. Aí, classe, o gama, acendo, segura, classe. Zero. Lembra da vida do gama, o gama, equipe de Alexandre, Rio Grande do Norte. Fica ligado, Romerinho. Romerinho, Romerinho, ponto alto, fica ligado, Brasília. O cabareiro que se apresenta, o vaqueiro que vem, de Vando Bezerra, representando o grupo Pimentel, vem a equipe de Camusim, Soférez, que já volta, vem ao Pernambuco, para a galera, vamos embora. Deixa passar, já que são sério, vai, 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 vai. Aí, desse, vai, 534, vai, aquele de Vando. E de Vando Bezerra, da equipe de Camusim, Rio Grande do Norte, 535, já fica ligado, Kiko Pereira. Aí, desse, Kiko Pereira, dobra, que vem, trouxer, vai, vai. Aí, dessa, reapresentação de Macaíba, aí, desse, vai, Júlio Grande do Norte. Aí, 535, vai, Vando Lona, vai, vai, para a faixa, chama na trilha, e, também, desequilibra, mas, não cai. Claro. Aí, que, comenta, aqui, outras, equipe de Fortaleza, Valcerá, em nome do Pernambuco, Pernambuco, vai, 36, aí, desce, o Vaquero, Kiko, vai, para a faixa, aqui, Pereira, descendo, vai, descendo, segura, Kiko, vai, aproveitamento, e, senta, para vir, aqui, 40, Tiago Pignatário, vai, descendo, segura, nós, vem, para a faixa, vai, Romerinho, Romerinho, voltou, vai, aqui, vem, para a faixa, equipe de Serumim, desce, Valver, Pernambuco, aí, desce, Romerinho, voltou, vai, 15, 39, vem, para a faixa, Vicente, aí, desce, Romerinho, para a faixa, valeu, vai, vem, a dobra, que vem, pra se apresentar, outro, aí, dessa, vem, apresentação, daquira, esse aqui, do Ceará, Rancho, Santa Fe, aí, o, vai, Vicente, aqui, 40, vem, pra se apresentar, Tiago, pega o que vem, aí, esse, Vicente, e vai, para a faixa, valeu, vai, 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 Descaneirão, uma vez, para a corrida, deixa passar, mas vai, Romara, aí, desce Tiago, Tiago, Pequenatário, vai, aquele que desce, Vila, Rancho, Suínos, aí, equipe de Macaí, vai, desce, Valvio, Gronoz, 169, ele, passou a volta, com o Gronoz, vem, aí, desce, o Vaquero, Tiago, Pequenatário, vai, para a faixa, trancada, truí, então, vai, Valzolo, vai, vai, o próximo, vai, Rizney, Fábio, Valzolado, equipe de Pango, Azul, Valvio, Gronoz, Aras, pode, Magro, Fá, 646, aí, desce, 646, desce, Rizney, vai, para a faixa, chama, na direita, vai, desce, equilíbrio, mas não cai, segura, Rizney, desiste, não, não, é, representando, equipe Lopes, equipe Jardim de Veneza, Valvio, Gronoz, aí, 666, descendo, aí, desce, Valmir, Valmir, descendo, valeu, 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 Fábio, Miguelinho, vai, aquele que vem, abraçar, presente, equipe de Pernambuco, já vem aí, aí, equipe do Manoel, empaque, show, já desce, 776, vem, Galdino, que vem, aí, desce, Alexandre, Cabral, Alexandre, descendo, parou, reduz, esse é lá embaixo, para nós, por favor, primeiro, boi, viu, aí, 782, que vem, no Marão, Bac, volta, Galdino, Surubim, Vem, Pernambuco, fica ligado, Fé, vem, Emanuel, 782, que vem, no Marão, Emmanuel, nosso, só, para vir, acerta, assim, alô, Popó, Pó, zinho, do, voltando, Popó, Popó, vem aí, já, fica ligado, Fernando Filho, no Fernando Filho, para vir, Fernando, a equipe do Surubim, se apresenta, Fé, Pernambuco, Fé, volta, equipe de João Galdino, Guifão, aí, o Parque Jota Galdino, todo ano, mês de setembro, Fia, aí, Vaca Verda, tradicional, Vaca Herada do Brasil, Parque Jota Galdino, Surubim, no Pernambuco, aí, 10, João Galdino, Fá, 722, vem, chegando, Emmanuel, 10, João Galdino, chama, na canhota, João, segura, João Galdino. Vaca, você sai lá embaixo, por favor, viu, Emmanuel? A segunda grande vaquejada, Ecos, no Parque Oestevão, em Tapira, Pernambuco, dia 26 a 29 de julho, as atrações do sábado, dia 28, já estão confirmadas, Pedrinho, Pegação, ainda, todo o mesmo jeito, Silvânia e Paulinha, e Brazas do Forró, em breve, anunciaremos a programação completa. Vou pra vaquejada, para o Nilo Neto, vem ao seu lado, vai, 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 desce o vaqueiro Fernando Filho, que apresenta o Natal, a equipe do Rio Grande do Norte, descendo, Viva, Pompocino, desce o Fernando Filho, vai pra Vaz, descendo, senta, vem aí, equipe de Monseró, desce o vaqueiro Norte, Vaca, e 12, vai, Pompocino, vai, Pompocino, vai, desce o Vaca, e 10, e Monseró, vai, pra completar, vai, esse 12, vai, Pompocino, descendo, valeu, Geraldeiro, Leomani, aí, João Galdino, João Galdino, vai, desce o Vaca, Jota Galdino, equipe de Serubim, desce o Valfenambuco, aí, 803, vai, desce o Vaca, desce o Vaca, Márcio, que vem aí, aí, João Galdino, não é, descendo, valeu, vai, aí, vem pra Cé,